A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 30 de abril e vai até 20 de maio, mas alguns municípios anteciparam o calendário. Hoje a campanha começou em seis estados e também no Distrito Federal. No Distrito Federal, a antecipação da vacina vale para os trabalhadores da área da saúde das redes pública e privada. Crianças de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. Neste Poço de Saúde de Brasília, as crianças eram maioria. É uma coisa muito importante, né? Deixar a vacina todas em dias, né? Temos que prevenir, né? Agora eu vou ficar bem mais aliviada, né? Com certeza. Prevenida. Os profissionais de saúde e as grávidas também foram garantir a proteção contra a gripe. Já aproveitei logo e vim no primeiro dia. Além do Distrito Federal, a vacinação também foi antecipada em outros seis estados. Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Goiás, Pará e Roraima. Já os estados de São Paulo e Amapá começaram a campanha na semana passada. A partir do recebimento das doses, a decisão de antecipar o calendário de vacinação é de cada secretarista do Aude Saúde. A campanha nacional tem início oficialmente em todo o país no dia 30 de abril, quando vai ocorrer o dia D da imunização. O Ministério da Saúde explica que realiza todos os anos a campanha nacional de vacinação contra a gripe porque o vírus influenza muda constantemente. E é preciso imunizar para prevenir complicações e também reduzir o número de internações de pessoas infectadas pelo vírus da gripe. A vacinação de grupos prioritários é considerada a principal ação para evitar a infecção por gripe. Além dela, o Ministério da Saúde reforça que a população deve adotar medidas simples de prevenção, como lavar e higienizar as mãos com frequência, evitar aglomerações e ambientes fechados e, quando não for possível, manter o local ventilado, como no transporte público. A população não necessariamente precisa trabalhar em sistema de alerta de pânico. A gripe ou influenza causada pelo H1N1 vai se comportar diferente de acordo com cada indivíduo. Então, assim, não é que ela é uma gripe mais agressiva, seja uma infecção mais agressiva, de um vírus mais agressivo que outros que causam a gripe. Isso depende do status imunológico de cada indivíduo. A população também deve ficar atenta aos sintomas de infecção pelo H1N1. Você tem a febre em torno de 38 ou acima de 38 graus, é dor no corpo, a coriza e tosse seca. Entre 1º e 15 de abril, o Ministério da Saúde enviou aos estados as primeiras remessas da vacina contra a influenza. São cerca de 25 milhões de doses.